Falar de Super Mario Bros, esse jogo aqui ó, significa falar do primeiro jogo de uma franquia que continua sendo um capítulo importante e sendo um símbolo na história dos videogames. Porém isso é verdade só parcialmente, Super Mario Bros não foi o primeiro jogo da franquia, nem a primeira aparição de seu protagonista, mas foi o jogo que definiu a série e o gênero plataforma, como conhecemos hoje, e para entender o processo é fundamental resgatarmos alguns elementos de alguns jogos anteriores. Não só os que o Mario aparece, mas os que fizeram parte da sua evolução e tiveram clara influência no desenvolvimento de Super Mario Bros. E nessa trajetória, vamos passar por momentos curiosos, como por exemplo, essa fita aqui seria a última do Famicom. Sim, isso mesmo que você ouviu, por que será hein? Além disso, nós vamos entender como todo o game foi pensado e produzido, de onde vieram as ideias, tanto para os estágios quanto para os inimigos. O vídeo definitivo sobre o desenvolvimento de Super Mario Bros. Tudo isso e muito mais, e vai ser agora! Então, bora! Shigeru Miyamoto, Donkey Kong e outros jogos No final da década de 70 e início da década de 80, rolava nos Estados Unidos o que acabou ficando conhecido como Era de Ouro dos Arcades. O marco inicial desse período foi o famoso Space Invaders, lançado pela Taito em 1978. A Nintendo resolveu mirar naquele mercado, para isso fundou a Nintendo da América em 1980, e a primeira aposta da iniciante Nintendo na América, foi justamente um jogo inspirado em Space Invaders, Radar Scope. Porém, o game fracassou, e a Nintendo acabou com milhares de máquinas encalhadas num galpão, que se tornava uma dívida de aluguel cada vez maior. A Nintendo da América mal começava e já via sua existência financeira em risco. A solução escolhida foi produzir aqui no Japão, um novo chip de memória ROM, que poderia ser exportado para a América e substituído pelos originais das placas Radar Scope. Reaproveitando-as, e evitando assim um prejuízo ainda maior. A Nintendo escalou para essa tarefa, um funcionário que vinha de contribuições menores em outros jogos. Um tal de Shigeru Miyamoto. O jovem tinha formação em design, e não em programação de jogos. E esse seria o primeiro projeto, em que ele estaria à frente como diretor. Mas que jogo seria esse? A Nintendo buscou licenciar um personagem popular na época, o marinheiro Popeye, para usar nesse jogo. Então Miyamoto pensou num game, em que Brutus sequestraria Olivia, e manteria ela num lugar alto. Então Popeye deveria saltar sobre plataformas, e evitar obstáculos lançados por Brutus, para chegar lá em cima e salvar a moça. Mas a Nintendo acabou não conseguindo a licença para usar esses personagens famosos. Aliás, a Nintendo até possuía os direitos deles, mas não para um jogo eletrônico, e sim para seus baralhos. Sim, os famosos jogos de cartas. Assim, Miyamoto trocou Brutus por um gorila, batizado de Donkey Kong. E Olivia foi remodelada, tornando-se uma moça de cabelo longo e vestido rosa, chamada Pauline. Os personagens que jogamos, por limitações técnicas da época, teriam que ter pouquíssimos pixels. Assim, ao desenhar a figura, Miyamoto não poderia fazer o melhor que quisesse. Mas sim, o que fosse distinguível, usando poucos quadrinhos. Um nariz grande e um bigode, eliminariam a necessidade de uma boca expressiva. Uma barriga avantajada, daria uma forma distinguível ao corpo. Um chapéu diminuiria o número de sprites, necessários para fazer o cabelo. Enquanto roupas vermelhas e azuis, ajudariam a destacar o personagem no fundo preto do jogo. Essas razões de economia, impostas pelas limitações técnicas, foram um molde para a criação do personagem. Que se tornaria símbolo da Nintendo, e dos games de modo geral. Ele seria um carpinteiro, e seu nome inicial seria Mr. Video. Nome que foi modificado na América para Jumpman. Seguindo a moda de nomes como Pac-Man, e o fato de que ele saltava para alcançar os seus objetivos. Esse é um dos pontos mais importantes que você deve ter em mente, para entender como que o jogo impacta em Super Mario Bros. Miyamoto pensou num jogo, em que o pulo entre plataformas com obstáculos móveis, era primordial para o progresso do jogador. Donkey Kong saiu em 1981, e obteve um imenso sucesso. Estabeleceu o tema da donzela em perigo nos games, e seus personagens, Donkey Kong e Jumpman, não parariam por aí. Mas seria, sobretudo, seu desenvolvedor que não pararia mais. Miyamoto ganharia prestígio, para tocar e contribuir em vários outros projetos dentro da Nintendo. Incluindo continuações de Donkey Kong, e o game que repaginaria o seu bigodudo personagem principal. Dessa vez, a Nintendo notava que os jogos cooperativos faziam sucesso nos arcades. Então resolveu dar uma repaginada no Jumpman, deixando-o mais amigável. Assim, ele se tornou um encanador Mario, uma estranha homenagem a Mario Segale. A pessoa que, para quem é Nintendo da América, devia o aluguel do galpão, onde armazenava essas máquinas. Dívida que foi quitada com o sucesso de Donkey Kong. Para o cooperativo, precisavam de um segundo personagem. Pelos mesmos motivos de limite de memória, apenas trocaram as cores do Mario para verde. Surgia o nosso querido Luigi, e para explicar a semelhança entre ambos, colocaram eles como irmãos. Nascia o game Mario Bros, onde Mario e Luigi eram encanadores, que deviam limpar os esgotos de Nova York, infestados por tartarugas, chamadas Shell Creepers. O jogo era simples, tinha uma progressão lateral e mantinha um fundo preto. Os movimentos não eram muitos, e um pulo em cima dos inimigos faria Mario e Luigi morrerem. Ainda assim foi lançado nos arcades em 1983, e foi até muito bem por lá. O terreno parecia estabelecido, para o que viria a seguir. Mas ainda temos que mencionar dois jogos de Miyamoto, que aparentemente não tiveram nada a ver com o Mario, mas impactaram o futuro do desenvolvimento de Super Mario Bros. Estou falando de Devil World e Exit Bike. Ambos saíram para o Famicom, o console de terceira geração da Nintendo, aqui no Japão. Em Devil World, lançado em 1984, temos duas coisas importantes a ressaltar. Nele, Miyamoto pôde trabalhar com personagens mais detalhados e maiores, e com mais pixels. Enquanto no segundo jogo, Exit Bike, o elemento a ser chamado a atenção é a progressão lateral. Foi aqui que Miyamoto experimentou com sucesso e fluidez o avanço na tela. Característica importantíssima para... Produzir o último cartucho do Famicom Pode parecer estranho que a Nintendo tenha decidido, ainda na década de 80, tentar superar os cartuchos, trocando-os por disquetes. Afinal, estamos falando da empresa, que entrou na quinta geração, mantendo os cartuchos, enquanto as concorrentes, Sony e Sega, partiam para os CDs. Mas foi isso que aconteceu, na forma do Famicom Disk System, um Adion que a Nintendo projetava para seu console, e sairia em 1986, com o objetivo de baratear os jogos, ao substituir os cartuchos por disquetes. Eu já falei mais profundamente sobre o Famicom Disk System, num vídeo aqui no canal. Mas o que basta a gente saber aqui, é que enquanto o Adion estava em desenvolvimento, a Nintendo deixou Miyamoto produzir aquilo que, se o Famicom Disk System desse certo, poderia ser o último cartucho do console. A gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Mas foi com essa ideia em mente, que Miyamoto se lançou no projeto. Fazer um jogo que fosse a culminação de tudo que tinha sido produzido para o console até então. Com isso em mente, ele iniciou o desenvolvimento de Super Mario Bros. Ele queria aproveitar o máximo as soluções dos jogos anteriores do console, sobretudo os seus. Assim, decidiu retomar Mario num game de plataformas, gênero que tinha ajudado a estabelecer com Donkey Kong. Lá nos arcades, com a ação baseada fundamentalmente em pulos, ou nas palavras do próprio Miyamoto, um jogo de correr, pular e escalar. Porém, não queria as plataformas numa mesma tela, ou com fundo escuro, como no primeiro Mario Bros. Para esse jogo, ele aproveitaria a experiência de rolagem de tela, desenvolvida em Excitebike. Seria um jogo de plataforma, em que o personagem progrediria avançando pela tela. Também poderia desenhar o Mario Maior, como tinha conseguido fazer com os personagens de Devil World. Agora você entende porque falei desses jogos anteriores de Shigeru Miyamoto. Foi a partir do desenvolvimento deles, que o designer produziu os principais conceitos que se baseiam em seu Super Mario Bros. Porém, o legado desses jogos não foram apenas os conceitos, mas também pessoas. Naquela época, as equipes de desenvolvimento dos jogos eram pequenas, e em Devil World, Miyamoto experimentou trabalhar com o designer Takashi Tetsuka, e o compositor Koji Kondo. Esse trio, junto com outros profissionais, já estavam trabalhando num jogo, quando iniciaram o projeto de Super Mario Bros., um tal de The Legend of Zelda. E por serem projetos paralelos, as produções de ambos acabaram compartilhando alguns elementos, como as colunas de fogo usadas nos castelos de Super Mario Bros., que inicialmente foram construídas como elementos a serem usados em The Legend of Zelda. Mas eu já estou adiantando demais. Antes das colunas de fogo e fases em castelos, eles precisariam aplicar os conceitos do jogo na prática. Miyamoto e Tetsuka começaram da forma mais simples. Desenvolveram um protótipo em que controlariam um quadrado, que saltava sobre um fundo azul, apenas para testar a mecânica básica. Daí partiram para a progressão nas telas. Miyamoto queria que as fases durassem em média um minuto. Então um dos programadores, Toshihiko Nakago, propôs que eles tivessem 60 telas, que o personagem poderia percorrer. Mas Miyamoto sentia que os blocos e obstáculos que pretendiam colocar nas fases, retardariam muito tempo que o jogador levaria para passar por cada sessão da tela. E o número delas acabou sendo bem reduzido. Porém essas decisões de level design não eram feitas ao acaso. Cada protótipo de fase era imediatamente testado por Miyamoto e Tetsuka, que pontuavam cada um dos detalhes a serem modificados. A essa altura, o personagem jogador já ia muito além de um quadrado daquele protótipo inicial. Miyamoto e Tetsuka desenharam tanto as fases quanto o próprio Mario em papéis com pautas quadriculadas. Em seguida, os programadores atribuíam códigos para cada um daqueles quadradinhos, transformando-os em pixels. E assim como Devil's World, utilizaram a capacidade do Famicom para produzir um sprite notavelmente grande para o Mario que o jogador controlaria. Porém, como eles afastavam a imagem para ter uma visualização mais ampla das fases, eles acabaram passando muito tempo vendo o Mario pequenininho na imagem afastada. De tanto lidar com aquele mini Mario, eles acabaram pensando, por que não ter dois Marios, um grande e um pequeno? Assim, acharam que poderia ser divertido recortar o sprite do Mario distante e pequeno e recolocar ele na perspectiva normal do jogo. Mas faltava uma mecânica que justificasse utilizar dois sprites diferentes de Mario. Miyamoto então pensou que seria gratificante para o jogador começar com o Mario pequeno e então vê-lo crescer, se tornando uma espécie de Super Mario. Daí tiraram o nome do jogo, por isso Super Mario Bros, ao invés de Mario Bros 2. Mas o que faria o Mario crescer? Miyamoto se baseou nos antigos contos folclóricos japoneses, que falavam de pessoas que vagavam em florestas e encontravam cogumelos mágicos. A partir daí pensaram em usar o cogumelo como power-up que fazia o Mario crescer. Em termos de gameplay, o Mario grande não morreria ao ser atingido, retornaria a sua forma inicial. Porém, não só de Mario se faria o jogo, eram necessárias mecânicas e elementos diversos nas fases. Muita coisa foi pensada, desde uma fase com mecânicas de shmamp, em que Mario voaria num foguete atirando nos inimigos, até numa montaria como protagonista, prefigurando que anos depois se realizaria, na forma do nosso querido Yoshi. A maioria dessas ideias foi descartada, devido às limitações, sobretudo de memória. Mas duas delas foram mantidas, as fases aquáticas, odiadas por tantos jogadores, e os trechos nas nuvens. Esses trechos, em que Mario anda sobre as nuvens, tinham um problema inicial a ser resolvido. Como fazer o bigodudo subir até lá? Miyamoto pensou naquela velha história de João e o pé de feijão mágico, e decidiu usar o elemento para levar Mario às nuvens. A ideia de bater em blocos para conseguir moedas e itens também estava em prática. Assim, não foi difícil chegar à solução de colocar o pé de feijão também num bloco. Resolvido o problema da subida, restava outro ainda mais difícil. Como fazer o Mario descer? A resposta mais óbvia seria simplesmente pulando de volta. Nesse jogo, em todos os momentos em que o Mario saltava, sem que o chão pudesse ser visto, ele morria. Então, como explicar para o jogador que ele poderia saltar das nuvens sem ver o chão? Miyamoto decidiu incluir uma trilha de moedas em direção ao salto, e confiar na intuição dos jogadores. A ideia era que sempre que uma trilha de moedas levasse a um salto no abismo, esse salto não resultasse na morte do bigodudo. Isso mantinha uma coerência no mundo do jogo. Um salto no abismo levaria à morte, a não ser que moedas indicassem que você precisa e podia fazer isso. Miyamoto queria um game cujas mecânicas fossem intuitivamente assimiladas pelos jogadores, sem que eles tivessem suas expectativas frustradas, por situações parecidas funcionando de maneiras diferentes. Mas todas essas fases com mecânicas diversas precisavam ser povoadas com inimigos e um vilão para sequestrar a princesa. Dessa vez, Miyamoto foi buscar inspiração no Rei Boi, personagem de Alakazam The Great, animação da Toei Animation. Porém, quando apresentou seus rascunhos imprecisos a Tetsuka, ele achou que aquele monstro parecia mais com uma tartaruga do que com um boi. Miyamoto gostou da ideia, afinal, tartarugas eram os inimigos em Mario Bros, e tentou criar uma espécie de tartaruga com cabeça de boi. E assim nasceu o que se tornaria o famoso Bowser, um arquétipo de vilão de videogame. Com o vilão tartaruga, Miyamoto resolveu reutilizar a Shell Creepers, lá do primeiro Mario Bros, rebatizando-as de Koopa Troopas. Porém, dessa vez, corrigindo a frustração de morrer ao pular nelas. Nesse jogo, Mario poderia saltar sobre os inimigos para matá-los. Porém, como as tartarugas tinham uma mecânica mais complexa com seus cascos, o designer quis um inimigo mais simples para encontrar o jogador de primeira. Baseados no mesmo design do cogumelo, mas achatado para economizar pixels. Nasciam, então, os Goombas. E essa preocupação em colocar inimigos mais fáceis na primeira fase não era um caso isolado, mas sim uma tendência de pensar nas experiências do jogador. Na verdade, a primeira fase foi uma das últimas a serem feitas, pois ela teria que apresentar ao jogador as mecânicas do game. Numa época em que os jogos não costumavam ter tutoriais, e os manuais nem sempre eram lidos pelos jogadores. Por isso, os blocos coloridos com interrogações incitavam o personagem a interagir com eles. O primeiro bloco daria uma moeda, gerando satisfação ao jogador, e ensinando a ele que o pulo era eficaz nesse jogo. Depois, o primeiro Goomba, um inimigo simples, para mostrar que o pulo sobre um inimigo também funcionaria. Então, uma plataforma e mais blocos. O jogador ia querer bater neles também, mas dessa vez sairia um cogumelo. Se ele ficasse parado, o jogador poderia ter receio de tocar nele. Por isso, o cogumelo se move, batendo num cano e voltando na direção do personagem. É quase impossível evitar pegar o primeiro cogumelo. Então, o jogador é recompensado com o crescimento do personagem e aprende sobre o power-up. Esse tipo de lógica é seguido em toda a fase. Em certo momento, ela apresenta um pulo entre plataformas, para em seguida apresentar plataformas iguais. Mas com um abismo no meio. Assim, o jogador já sabe realizar aquele salto. Mas entende agora, que a situação é diferente. Pois, se cair no abismo, ele morrerá. Primeiro, o conceito foi apresentado. Depois, em prática. Sem dizer uma palavra, o mundo, um de um, apresenta o game aos jogadores. Enquanto se preocupa em deixar a física do jogo prazerosa e recompensadora. Porém, Miyamoto previa que os jogadores mais experientes, quisessem passar mais rápido por tudo isso. Pensando no que fizeram em Excitebike, onde era permitido escolher em que fase começar. De acordo com o nível de dificuldade, ele incluiu as Warp Runes. Assim, jogadores mais experientes poderiam encontrá-las e avançar mais rápido. O que gerava fator replay e o início das Speed Runes. Todo esse conjunto de soluções precisava ainda de um plano de fundo musical. E o sucesso da trilha sonora de Mario contou com um acaso feliz. Naquela época, a trilha sonora costumava ser adicionada ao fim do desenvolvimento do jogo. Porém, para testar se a música caberia na memória estipulada para cada fase, Koji Kondo teve que fazer as músicas de Mario uma a uma, à medida em que cada fase fosse produzida. Isso fez com que o compositor tivesse tempo para jogar e produzir as músicas que condizessem com o ambiente e o ritmo da jogabilidade. Essa lentidão e cuidado também era uma das diretrizes de Miyamoto. Ele dizia que um jogo atrasado eventualmente pode ser um jogo bom, mas um jogo apressado sempre será um jogo ruim. Mas havia um grande problema. Essas soluções encontradas em termos de mecânicas, fases, personagens e música precisavam de memória para serem colocadas no jogo. E a memória era escassa. Cada membro da equipe solicitava um pouco dela. Kondo queria tantos bytes para suas músicas. Tetsuka queria outro tanto para elementos gráficos e etc. Miyamoto já tinha estabelecido uma memória disponível. Isso para todos, que teriam que deixar 10% livre para corrigir eventuais bugs. Era um desafio que gerou competitividade na equipe. Todos queriam economizar mais. Assim, entre outras reutilizações, os sprites usados nas fases das nuvens são os mesmos utilizados na grama. Enquanto os efeitos sonoros de crescer, diminuir e entrar num cano também eram a mesma base. E os bugs que Miyamoto previa surgiram e foram corrigidos. Ou pelo menos a maioria deles. Alguns foram mantidos. Isso mesmo, foram mantidos. Um deles, uma fase aquática que se estendia demais. Foi mantido numa das versões, porque simplesmente não travava o andamento do jogo. Enquanto outros bugs foram mantidos por simplesmente serem divertidos para quem jogava. Um bom exemplo são os blocos que saem em várias moedas. A coerência interna do jogo fazia o jogador crer que bater num bloco ele ganharia uma moeda. Porém, um bug fez com que um bloco desse várias moedas seguidas. Se o jogador seguisse batendo. Miyamoto decidiu manter a ideia, por ela ser prazerosa. Ele dizia que a princípio projetava o jogo como um pai severo. Mas ao fim se comportava como um avô. Permitindo certas travessuras. Desde que agradassem as crianças. Ao fim ainda sobraram 20 bytes a serem utilizados. Miyamoto mandou então, que fossem usados para fazer uma coroa. Que apareceria como recompensa no contador de vidas. Quando o jogador obtesse mais de 10 delas. Ainda assim sobraram 8 bytes. Então Miyamoto se dirigiu a equipe dizendo. Usem em blocos. E se aparecer mais algum bug, não olhem pra mim. O desenvolvimento de Super Mario Bros. Estava chegando ao fim. E deixava não só um jogo. Mas um legado ao desenvolvimento dos jogos em geral. O sucesso de Super Mario Bros. foi imenso. E demandaria um vídeo para tratar só disso. Mas nem sempre é lembrado o legado da sua criação de fato. Toda a preocupação com a experiência do jogador. E a coerência interna do game. Junto com as soluções encontradas. Para alcançar tudo isso. Passaram a guiar não só Miyamoto e sua equipe. Em seus jogos futuros. Como se tornaram uma base no desenvolvimento de games em maneira geral. Uma das muitas influências criadas por Super Mario Bros. Esse jogo que vocês estão vendo aqui. É com certeza o jogo de plataforma mais importante da história. E que definiu o gênero até hoje. Como a gente conhece né. Super Mario Bros. E algo muito impactante eu mostrar esse cartucho para vocês. De tão importante que ele é. É lógico que essa aqui é a versão japonesa. Muitos devem conhecer a versão de 72 pinos. A versão do NES. Mas mesmo assim esse jogo não sendo tão familiar para vocês. Esse é o primeiro Super Mario Bros. Afinal foi lançado aqui primeiro no Japão. E depois no restante do mundo. Essa caixa amarela. Amarela que tem um cartuchinho também amarelo. Vamos primeiro mostrar este manual. Nele dá para ver umas explicações da fase. Como que... Quais os botões que te utilizam. Uma explicação de quem são os inimigos. E quem são os aliados. E como que a gente joga o game. Além de umas ilustrações de todos os personagens. Agora é hora dela aqui. Olha que fitinha clássica. Essa amarela. A mesma ilustração que você vê na capa. Está aqui também no cartucho. Na label do cartucho. E você que vê esse cartuchinho deve pensar. É eu conheço bem esses cartuchinhos aí. Porque esses aí são piratas né. Realmente a grande maioria dos cartuchos piratas. Vieram desse aqui. Essa aqui é a versão original de Super Mario Bros. E se passasse aí no Brasil com certeza ia passar como uma piratinha. Não é verdade? Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças. E eu tenho certeza que tem muitas. De Super Mario Bros. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Super Mario Bros. O nome do jogo né. Do jogo não. Do jogo de plataforma mais importante da história. Ah e não se esquece. Se inscreve no meu canal Japão do Avesso. Lá eu posto toda semana. Pelo menos um vídeo falando da minha vida aqui no Japão. E contando algumas curiosidades. E também me segue no Twitter e no Instagram. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida. Do meu dia a dia aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.